Não, na rua não, na rua não. Ah, eu quero aqui mesmo, eu quero aqui, me dê, me dê. Dê cá esse descaradinho, gatinha. Dá uma cheirada nesse bichinho. Oh, que cheiro bom, oh, que cheiro. Você não lavou hoje não, foi? Hum, eu quero. Me dê, me dê, assim mesmo, isso aí. Não, não, seu tigrão. Aqui não, aqui não. Me dê, eu quero. Hoje eu vou lhe usar. Tem gente olhando, tem gente olhando, tem gente olhando. Viu o que eu falei? Oh, que cheiro bom esse negócio aí. Eu quero pra mim. Bora, gata, me dê cá esse negócio. Não, eu não quero aqui na rua, que tem um cachorro olhando a gente. O cachorro tá nem aí, sua cachorra. Quero eu um biscoito, deixa eu limpar aqui pra dar uma encalcada. Oh, vem, tigrão. Venha. Aí. Não, eu não quero aqui na rua, não quero. Venha. Oi, alguém tá ali. Bora, mulher. Vem pra cá. Sai não. Desface, desface. Desface. Eu já vou, eu já vou. Agora, mulher, agora eu vou acertar. O remédio tá fazendo efeito. Hum, que cheiro bom. Sai não. Hum, hum, que cheiro. Hum, cheiro de... Bora. Desface, mulher. Desface. Desface. Não. Desface. Desface. Obrigado.